A nossa vida hoje em dia está mudada Já não é nada do que foi para nós dois Na nossa cama você fica acordada Não tenho sono, vou dormir sempre depois Os nossos corpos se desejam, se sufocam Mas não se tocam nenhuma vez sequer Sinceramente, muito embora eu seja homem Você usa o meu nome, mas não é minha mulher Sem o rancor, vamos nos separar O fim do amor, ninguém pode evitar Sem o rancor, vamos nos separar O fim do amor, ninguém pode evitar Por isso agora procure outro carinho Que o meu caminho com alguém vou procurar Você é um ave, vivo em busca de outro ninho Eu sou um rio, vivo em busca de outro mar A nossa vida é um filme já rodado Jornal passado que não tem nenhum leitor Por isso assumo a verdade que lhe digo Posso ser um bom amigo, mas jamais o seu amor Sem o rancor, vamos nos separar O fim do amor, ninguém pode evitar Sem o rancor, vamos nos separar